E se você quer imprimir etiquetas de joias como essa, utilizando apenas um celular, a mini impressora Bluetooth e o nosso kit, o kit de joias, que é bem acessível, tanto a mini impressora quanto o kit de joias, fica até o final que eu estou mostrando passo a passo como você fazer isso e com um custo bem acessível. Fala pessoal, tudo bem? Mike falando. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como você consegue imprimir essa etiquetinha. Etiquetinha de joias, pode ver que tem um brinco aqui na ponta, tá? De um lado você pode colocar o QR Code, Code Barras, Preço, qualquer outra coisa. E do outro lado você pode colocar os mesmos itens ou até mesmo o texto, o nome da joia, enfim. Então, infinidade de possibilidades para você fazer, com um simples app e gratuito. E isso tudo utilizando um celular e a mini impressora Bluetooth, tá? E o kit que nós vamos mostrar daqui a pouco. Tudo isso está aqui na descrição, caso vocês queiram comprar a impressora e o kit de joias, vá lá, corra lá e compre. Mas antes, espero o vídeo acabar, veja o passo a passo para você ter uma noção de como fazer, ok? Então nós vamos mostrar, primeiro, como você coloca a etiqueta na impressora, nós vamos mostrar passo a passo, bem detalhado. Depois, nós vamos mostrar como você consegue editar a sua etiqueta num app, bem simples também. E depois, nós vamos mostrar como você imprime. Imprime e também etiqueta a sua joia, tá? Nós vamos etiquetar a joia, fazer o passo a passo, bem bonitinho. E você vai poder comprar um item bem exclusivo e de um ótimo custo-benefício, tá? Que só a XD Mega Imports consegue, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, vindo aqui, essa daqui é a impressora, é a mini impressora Bluetooth, tá? E esse daqui é o kit, é o kit joia, composto por etiqueta 40x40 e pelo laço adesivo, que vai laçar a joia, que nós vamos mostrar daqui a pouco, ok? Antemão, a gente precisa fazer um pequeno ajuste aqui na impressorinha. Por quê? Porque como essa etiqueta é um pouquinho menor, vou mostrar para vocês agora, ela é um pouquinho menor do que o espaço aqui, ó, da impressora, tá? Então, o que acontece? Aqui tem um sensor, tá vendo esse sensorzinho aqui, ó, que vocês estão vendo aí? Esse sensor, ele tem que estar ativo para identificar a etiqueta. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um pedaço de etiqueta, né? Já tinha destacado um aqui, tá? Nós vamos só tirar um pedacinho aqui, ó, pegar uma tesoura e nós vamos pegar um pedacinho aqui, ó. Pronto. E nós vamos colocar bem no sensor, aqui, ó, tá bom? Pegar aqui, ó, e colocar no sensor. Tome cuidado para não ficar nessa cabeça de impressão aqui, tem que ficar bem abaixo aqui, só para identificar mesmo que tem uma etiqueta. E agora, nós vamos colocar a etiqueta do lado correto, tá? Ela tem que estar virada assim para baixo, para ela conseguir imprimir, por quê? A etiqueta está aqui, ó, aqui é o verso e aqui é a etiqueta. Então, você tem que estar virado para baixo e centralizada, tá bom? Se você puder, antes, dar uma puxadinha aqui, ó, segurar nessas duas pontinhas, dar uma puxadinha, só para deixar firme. Coloca ela e, tá vendo essa serrilha aqui, ó, serrilha? Aqui tem uma serrilha, tá? Você tem que deixar a separação bem na serrilha, tá bom? Deixando a serrilha, você pode fechar a tampa aqui, ó, e pronto, tá? Ela está pronta para a gente começar a imprimir. Aí você vai ligar ela, tá? Você pode ver que esse modelo aqui, ele fica piscando azul, mas às vezes também pode ficar apagado totalmente. Está piscando azul porque está querendo identificar em algum aparelho, mas normalmente ele também fica apagado aqui. Então, não se preocupe, igual agora, tá vendo? Ele piscou, mas agora ficou apagado. Então, tem alguns modelos que ele pode piscar, pode ficar aceso totalmente, ou também pode ficar totalmente apagado, mas ela está ligada, ok? Então, agora, a gente vai partir para a parte do app. E aqui, vindo para a tela do celular, nós vamos utilizar o print label para fazer essa impressão, para a gente imprimir a etiqueta de 40x40 e conseguir fazer a nossa etiqueta de joia, tá bom? Então, no Play Store, só abrir o Play Store, vem aqui e digita print label, que é esse daqui, ó, print label. Aí você vai clicar nele, vai instalar e depois você vai abrir ele. E ao abrir, ele vai vir com essa cara aqui, ó, tá? Essa máscara. E o primeiro passo é o seguinte, se você precisa salvar essa etiqueta que você vai criar agora, que nós vamos criar um exemplo, e você quiser imprimir posteriormente outras vezes, você pode vir aqui, ó, nos três tracinhos, new label. Aí você vai clicar aqui, né, deixar 58 e aqui você vai colocar um nome para a sua etiqueta, que pode ser, um exemplo, XD Mega Imports. Você vem aqui, ó, new label. Pronto. Está vendo aqui, ó, ela está XD Mega Imports 58x80. Só que esse 80 aqui está errado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui em settings. Um ponto de atenção, ele tem que estar ESC aqui, ó, ESC, senão ele vai imprimir vários caracteres. Então, você vai clicar aqui, ó, no ESC, clicar e deixar ESC, tá bom? Aqui, 58 e aqui, deixe sempre 49, tá? Deixou 49, clicou em OK. Aí só botar aqui em edit. Pronto. Vai estar 49. O espaço da nossa etiqueta vai ser, como ela é 40 por 40, ou seja, 40 milímetros por 40 milímetros, nós vamos, e como ela vai estar centralizada ali na impressora, nós vamos utilizar, aqui, ó, um exemplo, tá? Aqui tem de 0 a 58. Então, a gente vai utilizar esse meio. Então, você vai subtrair nove pontinhos desse lado e nove pontinhos desse lado, tá? Então, qual que vai ser o nosso espaço pra gente imprimir, pra gente editar a nossa etiqueta? Vai ser esse espaço do 9 aqui, tá? Descendo aqui até o 40, tá? E vindo aqui, um quadradinho, até aqui o 49, tá bom? Por quê? Esse app, ele só consegue colocar a largura de 58, ele não consegue menos, que é justamente a largura da impressorinha ali. Ela tem 58 milímetros, só que nossa etiqueta tem 40, então nós vamos utilizar esse quadrado aqui, do 9 aqui, tá? Até o 40, vem aqui embaixo e vai até o 49 aqui. Então, a gente fazendo isso, a gente colocando aqui no meio, a gente vai conseguir imprimir tranquilamente. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou inputar um texto aqui, ó. Clicando aqui em input, você tem vários comandos aqui, ó. Texto, barcode, que é o código de barras, QR code. Aqui é gráfico, você pode colocar alguns quadrados, algumas coisas, tá? Imagens, se você quiser a sua logo. Lembrando que a logo tem que estar em preto e branco pra você conseguir. Um time, se você quiser colocar um tempo ali na etiqueta. Então, vamos colocar um texto aqui. Ele vem aqui pra cima, tá vendo? A gente arrasta aqui pro lado. Clicando duas vezes ali, ó, vou voltar aqui, ó. Clicando duas vezes nele, ele vem pra essa tela, que é a tela de edição. Então, nós vamos editar ele aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui. Vou colocar bem negra, bem, achar alto aqui, brinco, tá? Aqui é o tamanho da letra, tá? Vou colocar 40. E aqui a fonte, pra ficar negrito, eu vou colocar bold aqui, ó, tá? Aqui tem outro, itálico, pra deixar uma linha embaixo, enfim. Eu não vou por nada disso aí, eu vou fazer só o básico mesmo, tá? Então, ele vai ficar negrito, perceba aqui, ó. Se eu voltar aqui em cima, tá vendo? Ele ficou bem maior e negrito. Então, eu ainda tô naquele meu espaço. Se você quiser até colocar aqui certinho, ó, tá vendo? Eu ainda tô naquele meu espaço, tá vendo? Certinho, vou centralizar ele aqui. Deixa ele bem centralizado. Ok. Brinco, tá? Lembrando que tem dois lados a etiqueta, né, de joia. Então, nós vamos fazer um lado primeiro, tá? E aqui embaixo, nós vamos fazer o outro lado, tá? Depois, a gente vai dobrar aqui no meio pra fazer a etiqueta, tá bom? Etiqueta de joia. Então, eu vou colocar outro texto que a gente vai etiquetar um brinco de coração. Então, eu vou escrever aqui também em caixa alta. Aqui também eu vou deixar 40. E aqui, negrito também. Pronto. Aí, aqui eu volto, tá? Vou jogar aqui pro lado. Deixar centralizado também. Perceba que eu tô sempre centralizando aqui. E deixando sempre naquele meu espaço, tá vendo? Daqui até aqui, ó. Certo? Você pode ver que não tem nada passando aqui, tá bom? E agora, eu vou deixar um espaço. Como a etiqueta tem 40 de comprimento, eu posso ir até o 20 aqui, tá vendo? Como se fosse a linha imaginária, tá? Até o 20. Então, daqui pra baixo, aqui eu vou dobrar a etiqueta, né? E aqui, vai ser o outro lado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar outro texto aqui. Só que eu vou colocar aqui embaixo, tá vendo? Abaixo do 20 aqui, ó. Eu vou dobrar aqui. Então, essa parte vai ser um lado. E esse daqui vai ser o outro lado. Então, o que eu vou fazer? Clicar duas vezes aqui. Eu vou colocar um preço, por exemplo. Eu vou deixar aqui um pouquinho maior só. Deixar com 30. E não vou deixar em negrito. Pronto. Centralizado. E agora, eu vou colocar um código de barra. Se eu só vir barcode. Normalmente, eu coloco código 128. Que ele só coloca número. Se você tiver já um sistema que gera código de barra, você pode pegar um número de sistema, tá? Ou até mesmo código de barra de sistema em foto. Em foto não fica tão bom, porque a qualidade tem que ser muito boa para ficar boa aqui, tá? Então, recomendo que você coloque realmente aqui, ó. O barcode, o EN13, tá vendo? O código 128, o EN13, entre outros. Esses dois são mais utilizados. O EN13 e o código 128. Então, mas se você tiver só números no seu código de barras, Coloca aqui o código 128. Só clicar nele, então ele vai aparecer lá em cima. Aqui você pode reduzir para a gente ficar ali dentro dos 40, tá vendo? Ele já mostra ali a linha. Vou centralizar. Se você quiser mudar o código dele, você clica também duas vezes nele. E altera esse número dele. Um exemplo. Eu vou colocar 456, 7, 1, 2, 3. Tá bom? Aí eu volto aqui, ó. Pronto. Ele está aí. Já com o código de barra certinho. E pronto. Essa aqui é a nossa etiqueta, tá? Um outro ponto importante é o seguinte. Depois que você fez a sua etiqueta, tá? Salve ela. Salvou. Ela está salva, tá? E ela fica aqui, ó. Só clicar nos três tracinhos. MyLabel. Eu tenho várias aqui, tá vendo? E ela fica aqui embaixo, tá vendo? XD MegaImports. Então é só clicar ela lá duas vezes aqui que ela vem para cá. Tá? Ela está salva lá. A qualquer momento você consegue imprimir. Tá bom? Agora, vamos vincular a impressora ao celular. Sempre feito pelo app, tá? Não faça o vínculo via Bluetooth. Direto no celular. Faça sempre via app. Tá bom? Então o que você vai fazer? Você vai clicar aqui na impressorinha. Clicando na impressora, está vendo aqui? É Not Connected. Então você vai clicar aqui, ó. E vai clicar aqui em Search. E ela vai aparecer aqui. Pode ser outro nome, tá? Esse modelo que eu estou utilizando. Porque como a gente está chegando várias demandas, vários lotes. Pode estar com um nome diferente aqui, tá? Mas é a mesma qualidade. A mesma impressão. O mesmo tudo. Nós testamos todas as impressoras que saem daqui. Ok? Então você vai vir aqui e clicar nela. Aí ela vai aparecer para você colocar a senha. Aí o que você vai fazer? Está vendo aqui? Ele já dá uma sugestão. São quatro zeros ou um, dois, três, quatro. Normalmente são quatro zeros. Ok? Aí é só clicar em OK aqui. Pronto. Está vendo? Conecta sucesso. Conecta sucesso. Ou seja, conectado com sucesso. Aí agora nós vamos imprimir ela, tá? Aqui, ó, é a quantidade de impressão. Nós recomendamos que imprima uma a uma, tá? Não imprima várias de uma vez. Porque conforme você vai imprimindo, ele vai, como eu falei no vídeo anterior, né? Na passagem anterior, ele vai lateralizando, tá? Conforme você vai imprimindo. Então imprima uma, depois imprima outra e vá sucessivamente. Quando você vê que ele está lateralizando, ajuste ela e volte a imprimir, ok? Então aqui com a etiqueta pronta, tá? E já plugada, está vendo? Ela vai ficar com um azulzinho aqui, ó. A impressora vai ficar com azul. Quer dizer que ela está ligada, conectada com o celular. Outros modelos podem aparecer diferentes, mas esse modelo aqui ele fica com azul. Então é só clicar nesse OK aqui, ó. E ele vai imprimir ali, ó, na impressorinha. Certo? Então impresso aqui, o que você vai fazer? Nós vamos destacar a etiqueta. Destacamos a etiqueta. Aí essa de cima, nós vamos descartar ela, tá? Vou pegar o kit, né, que seria o quê? Essa 40 por 40, mais o laço adesivo, tá? E eu vou pegar um brinco aqui pra gente simular, tá ok? Então, o primeiro ponto é o seguinte. Quando você imprimir isso daqui, você vai ter que dobrar aqui no meio. Então, veja aqui, ó, bem certinho, tá? No meio. Dobre ela e faça uma simples dobra aqui, ó. Tá vendo? Reforça a dobra dela aqui. Então, reforçou a dobra dela, pronto. Aí aqui já está pronto pra gente fixar na joia. O que a gente vai fazer? Isso daqui são várias etiquetinhas adesivas. O que eu vou fazer? Vou pegar a pontinha aqui dela, tá vendo? E eu vou tirar, tá vendo? Destacar. Vou pegar aqui, ó, vou destacar. Essa daqui, ó. A segunda. Tá vendo? Ela é adesiva. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou pegar o brinco. Deixar ele certinho aqui. Vou passar ela aqui por dentro do brinco. E vou fixar. Tá vendo? Fixei ela no brinco. Certo? E agora, a parte do laço já está fixada. Tá vendo? Aqui. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa outra que eu dobrei, tá? Que é justamente onde está o brinco, o coração, o valor e o quad de barras. Eu vou tirar ela aqui, ó. Tá? Cuidado aqui. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa etiquetinha, tá vendo? Aqui no meio. Eu vou colar ela aqui no meio, ó. Pronto. Colei aqui no meio. Aí, agora, só vim e fechar aqui, ó. Pronto. Etiquetinha de joia. Tá pronto. Tá vendo? O brinco. E do outro lado, o valor com o código de barras. Bonitinho. Bem simples, bem prático e bem rápido. É justamente para quem tem baixa demanda e precisa identificar as suas joias.